Fala pessoal, vídeo bem rápido para atualizar dois serviços Fast da marca LG, que é o LG Channels, e também para quem tem TV TCL, o TCL Channel. Os dois serviços estão adicionando novos canais na sua grade. Hoje em dia uma onda muito grande desses serviços Fast, né? Cada marca agora tem o seu praticamente. Começando com o serviço da LG. O LG Channels adicionou canais do serviço Runtime. Entre eles então, canal 260 Cine Espanto, canal 261 Runtime Crime, 262 Runtime Romance e o 263 Runtime Família. Então o serviço adicionou quatro canais Runtime, mais opções de filmes então. Lembrando que esse serviço é para quem tem Smart TV da LG, né? Com o sistema WebOS 4.5 ou superior. Lembrando para quem tem Smart TV então um pouco mais antiga, que não chega a ser WebOS 4.5, que é o sistema operacional, né? Você pode ver isso nas configurações da sua TV. Esses são os quatro canais adicionados então pela LG. Complementando então também o serviço da TCL, o TCL Channel, que está investindo bastante no seu serviço Fast. A empresa já falou que vai se empenhar para adicionar muito mais canais na grade e é isso que está acontecendo. Eles adicionaram agora o canal 1006, que é o Filme Liar TV, também o canal 1010 Turma da Mônica, canal Like com a numeração 1012, Mr. Bean, que é o canal Fast do Mr. Bean, que já está em alguns serviços, como por exemplo o Samsung TV Plus, chega também no TCL Channel e tem a numeração 1015. Também o canal Adrenalina Free Zone, que é um canal bastante popular de filmes, tem numeração 3038, canal Cultini TV 3034 e para fechar, The Homestyle Channel, canal 1565. No total são sete canais adicionados no TCL Channel. Lembrando que são serviços legalizados dessas marcas oficiais. Nós continuamos de olho então, qualquer novidade a gente sempre compartilha aqui com vocês. agradeço muito a atenção, se puder deixar aquele like aí para fortalecer, eu já te agradeço, até o próximo vídeo, tchau tchau!